As lideranças do Senado nomearam os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A CPI vai investigar o papel do Planalto para o combate à pandemia e o destino das verbas federais repassadas a estados e municípios. A CPI terá 11 membros titulares, 5 independentes, 4 governistas e 2 da oposição. A comissão terá também 7 senadores suplentes que já foram nomeados ontem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler os nomes no plenário nesta quinta-feira. Até a leitura, é possível trocar indicações de senadores para ocupar a comissão. O grupo de trabalho deve definir se funcionará de maneira remota, presencial ou semipresencial. Ontem, o plenário do Supremo manteve a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, obrigando o presidente do Senado a instaurar a CPI que havia sido solicitada pela oposição.